Salve, salve pessoal! Tudo bem? Mais uma vez aqui, Persir Geografia com vocês, resolvendo essas questões dos vestibulares de São Paulo. E hoje vamos de Unicamp, questão de número 15 da prova aberta de 2012. Unicamp, 2015-2012, dentro aí da geologia, tá bom? Vamos lá para a questão? Bem, em 1883, a violenta erupção do vulcão indonésio de Krakatoa riscou do mapa a ilha que o abrigava e deixou em seu rastro 36 mil mortos, em uma cratera aberta no fundo do mar. Os efeitos da explosão foram sentidos até na França. Barômetros em Bogotá e Washington enlouqueceram. Corpos foram dar na costa da África. O estouro foi ouvido na Austrália e na Índia. Tem um relato aí da erupção do vulcão Krakatoa lá na Indonésia no final do século XIX. Bem, vamos para as questões. Por que no sudeste da Ásia, onde se localiza a Indonésia, há ocorrência de vulcões? Por que as encostas de vulcões são densamente polvadas? Muito bem, primeira parte. O sudeste asiático, assim como grande parte do oceano Pacífico, está inserido em um contexto que nós chamamos de Círculo de Fogo do Pacífico. Pode aparecer na sua prova com o nome Círculo de Fogo do Pacífico ou o Grande Cinturão Orogenético. É uma área ao longo do oceano Pacífico. Se você acompanhar comigo aí, eu pego ali desde a América do Sul, passo pela América Central, pego a costa oeste da América do Norte, contorno pelo Alasca, desço ali pelo Japão, vou contornando o Japão, aí vou descer para o sudeste asiático e pego a Nova Zelândia, fechando aí o Círculo de Fogo do Pacífico. É uma região de intensa atividade vulcânica, associada principalmente à convergência de placas, tá bom? Então, nós temos muitas colisões de placas que ocorrem aí no Círculo de Fogo do Pacífico, principalmente colisões envolvendo placas oceânicas, que são aquelas placas de menor espessura, de maior densidade, e essas colisões acabam promovendo atividades vulcânicas, em alguns casos muito intensas, como foi a erupção do Krakatoa no final do século XIX. Vale lembrar que quando a gente fala dessa erupção Krakatoa, nós temos tipos de erupções diferentes que estão associadas principalmente à composição do magma presente nessas erupções. Então, em regiões vulcânicas, onde nós temos o magma, que a gente chama de magma andesítico, que é um magma muito rico em sílica, um magma muito viscoso, que acaba retendo muitos gases, esse tipo de magma mais viscoso e essa retenção de gases facilita a ocorrência de erupções explosivas, como foi o caso do vulcão Krakatoa. Agora, por outro lado, nós temos regiões vulcânicas, como é o caso do Havaí, que nós temos o que a gente chama de magma basáltico, que é o magma mais primário, ele é muito menos viscoso, ele é mais fluido, então ele retém poucos gases, o que faz com que as erupções sejam erupções mais suaves. Não é à toa que essas erupções mais suaves, sem grandes explosões, a gente chama de erupções havaianas. E essas erupções mais explosivas, como foi o caso do Krakatoa, nós chamamos de erupções plinianas ou ultra-plinianas. Plínio foi aquele que observou a erupção do Monte Vesúvio, lá na Itália, no ano 79 d.C. Então, toda e qualquer erupção explosiva, que lembre que o Plínio viu, a gente chama de erupção pliniana. A do Krakatoa, em 1883, ela foi ultra-pliniana. Então, são erupções muito fortes. Lembre-se que esses magmas mais viscosos, eles vão retendo, a retenção de gás é muito grande, é como se fosse uma calda de chocolate, que o ar não consegue sair, fica muito viscoso, e quando sai, sai na forma de explosão. A questão também pergunta por que as encostas de vulcão normalmente são densamente povoadas. Bem, apesar de perigosos, essas regiões vulcânicas sempre atraíram e continuam atraindo pessoas, principalmente em razão da fertilidade natural dos solos. Você tem que lembrar que, num contexto do passado, nós não tínhamos esse nível de fertilizantes que a gente tem hoje. Então, você estar próximo a regiões onde os solos já eram naturalmente férteis, era muito importante. Então, ao longo das planícies próximas aos grandes rios e ao longo das encostas vulcânicas. Lembre-se que esses solos de origem de rochas vulcânicas são solos que apresentam determinados minerais que são muito importantes ao desenvolvimento vegetal. Então, essa presença desses solos mais férteis sempre atraiu. Assim como também o que atraía nessas encostas vulcânicas, a questão da presença de águas termais, águas quentes, principalmente em áreas onde nós temos alguns invernos mais frios, como é o caso do clima temperado mediterrâneo, como é o caso em grandes altitudes na Cordilheira dos Andes. Então, nessas regiões também, aí foge um pouco em Neonésia, mas nessas regiões também, a presença de águas termais atraíram ocupação nessas áreas. Assim como hoje também atrai a possibilidade de utilização de energia geotérmica. A energia geotérmica é aquela na qual essas águas aquecidas naturalmente pelo magma geram vapor e esse vapor pode ser utilizado para a produção de energia. Então, a energia geotérmica hoje está aqui na Islândia, grande produtora de energia geotérmica. E também, falando de atração de regiões vulcânicas, hoje nós podemos citar o turismo. Nós temos um turismo específico para regiões vulcânicas, que é também um dos elementos de atração para essas regiões vulcânicas. No caso da questão aí, por que as encostas normalmente são necessariamente povoadas, a gente pode citar a fertilidade natural dos solos, que é um fator muito interessante, principalmente para essas comunidades que habitam essas encostas vulcânicas. Agora, a letra B, olha só que interessante, a letra B fala por que a atividade vulcânica desse tipo de vulcão, o Krakatoa, uma erupção ultrapliniana muito forte, muito intensa, que liberou uma quantidade enorme de particulados na atmosfera. Lembre-se, quando você tem uma erupção explosiva, é comum a presença daquelas nuvens piroclásticas, nuvem piroclástica, clássica é sedimentos incandescentes, mas mais do que a nuvem piroclástica, você tem uma emissão enorme de gases, de particulados que ficam na atmosfera e a presença desses gases na atmosfera podem reduzir a entrada de radiação na superfície. Então, a radiação solar pode sofrer um bloqueio com essas erupções vulcânicas. E com isso, com isso, sem radiação intensa do dia que ela deveria chegar, sem radiação. E sem a irradiação, um resfriamento da atmosfera. Ao longo da história do planeta Terra, já ocorreram várias erupções vulcânicas de grande intensidade que promoveram o resfriamento do planeta, tem registros sobre isso. E até dentro da própria evolução humana, nós temos registros, como foi o caso do final do século XVIII, na Islândia, onde nós tivemos um inverno muito rigoroso que acabou pegando parte da Europa em função da erupção vulcânica na Islândia, assim também como foi o caso de Krakatoa, que registrou baixas na temperatura em função desse grande volume de particulados na atmosfera que acabou bloqueando a entrada da radiação. E se a radiação não entra, não tem como ter essa relação entre a radiação, a superfície e a radiação. Ou seja, gera um resfriamento em todo o planeta Terra. Tá bom? Então, respondendo a letra BI, por que a atividade desse tipo de vulcão pode causar um resfriamento? Devido ao grande volume de gases, de particulados lançados na atmosfera que bloqueiam a entrada da radiação solar. É isso aí. Forte abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho